hoje eu vou fazer pirão hoje eu vou fazer um pirãozinho que agora tem que botar uma farinha assim e ficar mexendo não pode parar de mexer olha o jeito pirãozinho a gente ficar mexendo que é para não ficar aquele aqueles carucinhos aqueles não é para isso que a gente vai ficar eita eu estou derramando tudo aqui olha o melador aqui é melhor tu vim de coxar isso aqui se não o melador é duro aqui é mesmo, já derramou aqui isso aqui a gente chama pirão de braço de boi aí isso aqui por causa que ele está fraco isso aqui para o caba ficar fraco o caba que está fraco comer isso aqui começa logo a suar começa logo a suar o caba fraco começa logo a suar isso aqui comer isso aqui começa a suar e e dar tontura o caba fraco o caba fraco o caba fraco não come não porque dá tontura e cansaço suor dá tudo junto olha o vento aí pirão debaixo de boi esses velhos esses povos mais velhos que inventam de tomar viagra aí para dar uma de machão aí tem que comer isso aqui isso aqui chama viagra natural braço de boi você toma esse velho tomar viagra aí dá um piripaco e bate no coração e aquilo atinge o coração do caba aquilo atinge o coração do caba aí bate no coração dá uma dor dá uma tontura aí olha o jeito ó olha a tontura aí ó ó ó ó ó ó